Música Acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia realizam sessão simulada do Supremo Tribunal Federal. Por iniciativa do professor da disciplina de Direito Administrativo, a sessão plenária simulada do Supremo Tribunal Federal, STF, acontece pelo terceiro ano consecutivo. Sob os olhares atentos, durante mais de duas horas, os alunos de diversos cursos da UNIR e também de outras faculdades de Porto Velho puderam acompanhar os debates sobre os entendimentos distintos de alguns dos padres. Os alunos procuraram reproduzir com detalhe os debates, inclusive com sustentação oral. Cada ministro contou com um assessor acompanhando durante toda a sessão. A aluna que interpretou a ministra relatora do processo na sessão simulada, ressalta a experiência e o desafio que isso significa para um início de curso. Sim, muito emocionante, a turma se dedicou, estudou bastante, apesar do nervosismo, a gente assim, eu acho que está saindo um trabalho bem legal, a gente está dando o máximo de si e eu espero que continue assim. Agora vai fluir mais porque o pessoal está menos nervoso, até eu mesma estava muito nervosa no início, mas é uma honra participar de um projeto como esse. Esta outra aluna que também foi ministra na sessão falou da participação no trabalho. É um honra gratificante de termos a experiência já na universidade, de estarmos tendo a prática jurídica mesmo, o processo vivo como é, e ainda mais com referência à Suprema Corte, que é ali o ápice da carreira jurídica, do direito. E é algo muito compensador, é algo muito bom em que aprendemos muito, é uma experiência realmente muito boa. O professor que coordena os trabalhos ressalta os motivos que o levou a promover atividades como esta. Nós simulamos, portanto, o julgamento de uma sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, no qual os alunos tratam de um caso real pendente de julgamento no Supremo. Ou seja, há toda a observância da liturgia, um estudo aprofundado da matéria, proporcionando aos alunos, inclusive, uma reflexão sobre a importância da Corte Constitucional Brasileira. O chefe de Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Rondônia destaca a iniciativa acadêmica. Em primeiro lugar, é uma oportunidade que o aluno já vai se preparando para efetivamente, quando se deparar com situações reais, ele já ter uma experiência, desenvolver as suas competências e suas habilidades. Em segundo lugar, é importante porque trata-se da terceira geração desse projeto de extensão, que é coordenado pelo professor Marcelo Xavier, onde não só os alunos do nosso departamento, mas também os alunos de toda a universidade, da comunidade em geral, estão participando dessa atividade. Legenda Adriana Zanotto